O Optifine é um lixo e eu posso provar. Quê? Bom, não é um lixo, né, cara, mas a gente precisa de um clickbait, né? Ah, tá, que susto. Não é um lixo, mas tem coisa melhor, né? É isso aí que a gente vai mostrar hoje, né, cara? Então, ó, curte o vídeo, compartilha. Eu sou o Nathan. Eu sou o Zant e vambora, mano. Bem, como vocês sabem, nós temos o Optifine, um mod pro Minecraft forte que melhora muito o desempenho do nosso jogo. Vai por mim. Todo mundo que joga com mod, joga com o Optifine, cara. Tu pode configurar tudo o que você quiser nele, desde partícula, até ativar as amadas shaders e deixar o jogo belíssimo que tu não vai querer outra coisa. Inclusive, cara, no mod clássico, né, velho? Vendei o das versões mais antigas do Minecraft, né, cara? Ele é muito antigo aí e ajudou muita gente, né, cara? Desde sempre, né? A gente tem que ficar sempre grato a ele porque ele é muito bom. Mas a gente tem que falar um pouco mal dele também, né? A gente tem que ser sincero, né? É, ele tem alguns problemas aí, né, cara? Fala que ele demora muito tempo pra atualizar, por exemplo. Demora muito, filho. Saco nojo. Por exemplo, sai uma versão nova, cara, vai demorar, sei lá, um mês pra lançar o Optifine, tipo, a versão completa, velho. Demora bastante, cara. Pô, Deus me livre. Fora o Forge, né, porque o Forge também demora meses pra atualizar, cara. Só uma palhaçada. Verdade, mas vamos falar do que interessa? Fala aí o que você viu testando no jogo aí. Então, cara, quando você entra no jogo, mano, você pode perceber que melhora muito o FPS, tá? Melhora bastante. Isso aí é lógico, né, cara? É sem shader, cara, ali, ó. Ele teve a mínima de 80 e a máxima de 140 FPS. É bastante, cara. Ó. Só que tem uma questão aqui, cara. Quando você liga a shader, cara, demora cerca aí de 15 segundos pra poder funcionar, cara. Isso é um saco. O jogo ficou travado na tela da Mojang, tá ligado? Até ligar a shader. A gente ativou a shader aí e ficou muito bugado, velho. Pra piorar, né? Muito bugado. Só porque tava gravando, filho. É, isso que eu ia falar. Isso nunca aconteceu antes. Só porque a gente tava gravando esse jogo de colachão do Optifine, o Optifine foi pro lixo de vez, filho. Ficou muito bugado isso, cara. Mas, enfim. Quando eu arrumei aí, ó, teve a mínima de 70 FPS. E a máxima de 9.2. É muita coisa também. A gente não tá reclamando, não, cara. Mas aí que tá. Ah, tem coisa melhor. É, tem coisa melhor. É, isso aí. Até aqui a gente tá falando de um mod de Forge, mas muita gente hoje em dia tem migrado pro famoso Fabric, né? A gente tem falado vários meses aqui no canal já que o Fabric tem virado uma tendência. Aqui, 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 deixa eu falar. O Fabric é muito melhor que o Forge, tá, mano? O quê? Muito melhor, velho. Tem certeza? Retoriza muito mais rápido, cara. Menos de uma semana já tá pronto aí pra gente jogar quando a nossa versão nova. Ô, louco. Mas não existe o Optifine pro Fabric, existe? É, essa é a questão aqui, velho. É isso que a gente tá falando aqui nesse vídeo, velho. Tem um novo mod que é o Sodium. Ele é muito melhor que o Optifine. Fala mesmo. Ah, não é possível. É, mano. Vai ter que me provar aí com os dados. Dados e fatos. Você quer surtar agora, mano? Eu quero, eu quero ficar abismado. Sem shader, cara. O jogo teve a mínima de 181. Quê? Não, 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 não. Nem termina. Não é possível. 181. A mínima. E a máxima de 416. Exatamente, velho. Sinistro. Que isso, cara? Tem alguma coisa errada. O que me deixou mais louco nesse mod, cara, é que pra você ativar a shader, você aperta um botão, mano. Você aperta a tecla K, tá ligado? Em menos de 2 segundos, cara, a shader liga, filho. Tempo real, mano. Tem uma coisa muito errada aqui, né? Não é possível. Muito loucura, velho. Esse mod aqui é muito melhor. E pelo que eu tô vendo aqui, o FPS é bem mais estável, né? Teve a mínima de 101 e máxima de 114. É, e isso com shader no caso, né? É, e nesse mod aí, cara, você tem tantas opções aí de configurar o jogo com o Optifine, né, cara? Só que tem uma diferença. Você tem que instalar o Iron Shader pra você poder ligar o shader, mas tá de boa, né, cara? Já que o FPS é melhor, né? É, dá um trabalhinho a mais na instalação, só que é algo tão bobinho aí pra ter um FPS com uma diferença tão grande assim que vale muito a pena. Olha, eu tô surpreendido. Não esperava que era muito melhor assim, não, cara. Óbvio que o Optifine não é um lixo, né? Até porque a gente só tem ele pro Ford até hoje, então a gente ainda vai usar muito o Optifine porque é o que a gente tem. Optifine, você tá no nosso coração. É, ele cumpre a função dele, mas pô, cara, o Sodium é muito melhor, né? Optifine, quando eu tinha um PC ruim, você deixava meu Minecraft rodando a 26, eu te amo. Vambora.